Vai fazer o mês amanhã Que o nosso amor ficou pra trás Vai fazer o mês amanhã Que eu não durmo em paz Vai fazer o mês amanhã Que o nosso amor ficou pra trás Vai fazer o mês amanhã Que eu não durmo em paz Eu sofro e não mereço Eu bebo, mas não esqueço Meu amor morreu Quem me faz sofrer já me esqueceu Vai fazer o mês amanhã Que o nosso amor ficou pra trás Vai fazer o mês amanhã Que eu não durmo em paz Eu sofro e não mereço Eu bebo, mas não esqueço Meu amor morreu Quem me faz sofrer já me esqueceu Eu sofro e não mereço Eu bebo, mas não esqueço Meu amor morreu Quem me faz sofrer já me esqueceu Vai fazer o mês amanhã Que o nosso amor ficou pra trás Vai fazer o mês amanhã Que eu não durmo em paz Vai fazer o mês amanhã Que eu não durmo em paz Que eu não durmo em paz Que eu não durmo em paz Eu nunca durmo em paz